Por seu lado, o grupo parlamentar do MPD para Santiago Sul está preocupado com a situação dos transportes escolares em Ribeira Grande de Santiago. Sentimento manifestado pelos eleitos nacionais durante a visita efetuada na manhã desta sexta-feira às instalações da FICAZE na praia. Os deputados ficaram a conhecer os principais constrangimentos e desafios que a instituição enfrenta a nível da educação. Tema de debate na próxima sessão parlamentar deste mês. Em preparação à primeira sessão do mês de outubro, que será sobre a educação, o grupo parlamentar do MPD para Santiago Sul esteve de visita à região, onde constatou deficiências a nível de transporte escolar em Ribeira Grande de Santiago, algo que está a prejudicar mais de 400 alunos no Conselho. Alunos outros estavam à escola, 30 minutos, 40 minutos antes de escola, depois que a escola já começa. Não constata também, mas tem alunos que praticamente se estão a ser transportados, depois de transporte de funcionários de Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago. Depois de levar os alunos para a escola, se estão a ter cerca de 40 minutos para poder chegar à escola e alunos se reclamam, professores também se reclamam e se até têm falta. No cabo constatado também, alunos que se estão a ser transportados, que não estão menos de vir à nota, na período de tarde, alunos de cidade velha para a Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago, para a moda que tem transporte escolar. No cabo de serem informados agora para Ficazes, que alunos de quinta classe e sexta classe, Ficazes e te subsídia seis mil contos por ano, e os alunos que se estão a ser transportados. A Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago, que se está a transportar alunos com dignidade e que se estão a ser de facto muito maltratados. O deputado Manuel Moura realça que a Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago possui 10 autocarros, porém nem todos estão à disposição dos alunos por causa do uso indivíduo durante as férias letivas. Durante férias escolares, que é os autocarros utilizados individuamente. E hoje tem falta de manutenção, falta de roda, tem falta de praticamente tudo. Então, nesse momento ali, que esses carros novos praticamente se estão a estragar. Então, não constata que tem ainda autocarros, em algumas localidades, que se está parado por falta de pneu e por falta também de outras peças que se estão a ocorrer nesse momento ali, que alunos se estão a ser prejudicados. A FICAZ, entidade que subsidia os transportes escolares, realça que, havendo problemas, vão ver em que poderão ajudar. Mas vamos tentar, a nosso nível, resolver com as câmaras municipais, que ainda têm alguns problemas para resolver. Convém realizar aqui, aproveitar esta oportunidade para realizar que a competência da organização de transporte escolar não é da FICAZ, é das câmaras municipais, por lei. Havendo problemas, nós vamos ver, vamos ver, vamos ouvir as câmaras municipais, principalmente as delegações. O grupo parlamentar do MPD destaca que ainda não se reuniu com a Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago, porque ainda não houve abertura da autarquia.